Ao lado de um tipo qualquer, você sabe o que tem na forma do meu senhor? E por ele quase morrer, e depois encontrado em um braço, que nem um pedaço do meu pode ser. Há pessoas com levos de aço, sem sangue das vezes, sem coração. Mas não sei se passando o teu palácio, talvez não esteja o que é assim. Eu não sei se o que dá no meu peito, é se o que despreito a mensagem. Eu só sei que quando a beijo, me dá um desejo de um quarto de dor. Você sabe o que é ter um amor de Jesus, ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor do meu senhor, e morrer em quadras e morrer. E depois encontrar o em um braço, que nem um pedaço do meu pode ser. Há pessoas com levos de aço, sem sangue das vezes, sem rincação. Mas não sei se passando o teu palácio, talvez não esteja qualquer criação. Eu não sei se o que dá no meu peito, é se o que despreito a mensagem. Eu só sinto aqui quando a beijo, me dá um desejo de um quarto de dor. Eu só sinto aqui quando a beijo, me dá um desejo de um quarto de dor. Eu só sinto aqui quando a beijo, me dá um desejo de um quarto de dor. Eu só sinto aqui quando a beijo, me dá um desejo de um quarto de dor. E se eu montar em nome, o que restou da camisa, colorido de corinha, minha dor, meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, que voltarei com essa. Tão logo a noite atrás, tão logo este tempo vai, para beijar você, a razão por que vamos ouvir. E não vou, é que a minha vida dormi, quase morro, quero fechar a avenida, quero estancar o sangue, e sepultar bem louco. E se eu montar em nome, o que restou da camisa, colorido de corinha, minha dor, meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, que voltarei com essa. Tão logo a noite atrás, tão logo este tempo vai, para beijar você, a razão por que vamos ouvir. Tão logo a noite atrás, tão logo a noite atrás, tão logo a noite atrás, tão logo este tempo vai, para beijar você. Tão logo a noite atrás, 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 tão logo a noite Atenção Solidão é lá E cobrir tudo Eu compartilhei com você Sorriso é os dentes de chuva Solidão para lá Cavalho no coração Resignado em outra No bom paz Desimentação 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 Dança você Na dança Sorredo Desimentação Desimentação Não, não danço, não danço, não danço a sua tonelada Camélia ficou viúva, João não se apaga e soltou Maria tentou o amor, por causa do ser de uma flor Meu pai sempre me dizia, meu filho, pra me cuidar Quando eu penso no futuro, não esqueço de passar Desilusão, desilusão, danço eu, danço a você Na dança da sua tonelada Desilusão, desilusão Quando vem a madrugada, vem o pensamento aqui Com os dedos na viola, contemplando a roupa cheia A cansar de duvizinho, uma fonte de água pura Quem quer ver daquela água, não verá mais amada Desilusão, desilusão Desilusão, danço eu, danço a você Na dança da sua tonelada Desilusão, desilusão Desilusão, danço eu, danço a você Na dança da sua tonelada Desilusão, danço eu, danço a você Na dança da sua tonelada Olha, é com muito prazer Nós temos, eu chamo aqui na palco Uma pessoa que faz uma participação especial Por quem eu tenho um carinho muito grande Beatriz Rabelo Por favor Maravilha 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 Eu vou dirigir o centro aqui rapidinho Para fazer uma reverência do Daniel Alves Maravilha 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 Amém. 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 Amém.